Música O Parque Estadual Dois Irmãos é uma unidade de conservação de proteção integral onde a gente preserva o biomata atlântica e inserido nele a gente tem o zoológico do Recife Então o parque em geral tem 384 hectares e o zoológico tem cerca de 14 hectares Aqui a gente tem o centro de educação ambiental onde a gente desenvolve algumas atividades Exposições, a gente atende o público, atende escolas A gente tem o setor do plantel onde a gente tem cerca de 600 animais e o parque vem dividido em setores de répteis, aves e mamíferos Tendo uma parte mais no final com animais exóticos como leão, hipopótamo, alguns cervos africanos E tem a parte da mata onde a gente também realiza trilhas ecológicas que são previamente agendadas E que você pode conhecer tanto a mata como a fauna em geral, tanto brasileira como exótica Então o turista quando vem visitar o parque pode encontrar alguns animais da fauna brasileira Como a arara azul que é um animal que está ameaçado de extinção A gente tem o gavião real também que é outra ave que está ameaçada de extinção Além de alguns répteis como jacaré de papo amarelo, cagador de barbicha Entre os grandes mamíferos a gente tem a onça pintada, o leão A gente tem uma diversidade grande de primatas, macacaranha, de cara vermelha, texa branca A gente tem o macaco barrigudo, babuínos Temos as grandes serpentes como as pitons A piton reticulada pode chegar até 13 metros de comprimento E sucuri, jiboia No museu a gente tem alguns animais que podem ser manejados pelo público Para sentir e tirar um pouco do medo dos répteis que a gente pode encontrar principalmente das serpentes O parque trabalha com quatro linhas A conservação, lazer, pesquisa e educação Os visitantes quando vêm aqui têm a oportunidade de ter um passeio pelo parque, o descanso Além de ganhar uma grande gama de informações em relação ao meio ambiente E sair um pouco mais sensibilizado a ajudar e a compartilhar dessa causa tão importante